E durante o voo, o nosso repórter cinematográfico Arley de Andrade conversou com o capitão aviador José Ananias Pereira sobre o desafio nesta missão. Vamos ouvir. Hoje é uma missão especial, porque o resgate de companheiros brasileiros que estão lá na China, a gente se coloca um pouco de empatia no lugar deles. Imagina a situação deles num país diferente, longe de casa, as famílias deles, principalmente, os familiares deles aqui no Brasil, preocupados com a situação deles. Então a gente fica feliz de ir lá, resgatá-los, trazer de volta o Brasil, a terra da gente, da minha querida, e a gente fica feliz em contribuir na missão como um todo.